Hoje ele ficou surpreso, ontem, hoje, que ele viu que eu não tenho depósito dessas ervas. A gente tira, seca elas e manda. Ele pensava que eu tinha uma área com elas lá armazenadas, como muitos fazem. Porque em Manacapuru, eu nunca fui em Presidente Figueiredo, mas creio que seja igual a Manacapuru também. Toda parte que você vai, tem erva medicinal. Você passa na estrada, no chão. Você passa ali, elas estão ali, eu estou aqui. Então só falta alguém lá colher e usar elas. Tem plantas que eu tenho em casa, algumas lá que eu mostrei para o Douglas, que eu extraio o remédio delas lá, uso as folhinhas lá e deixo elas lá. Com o tempo elas estão bem, mas eu não faço pó delas. Eu pego lá e faço meus remédios. Cara, eu tenho uma área ali perto de casa, que assim, como teve muita água assim de pia, já teve, enfim, né? Mas é uma área bem adubada. Tem umas coramas, a grossura da folha é tipo assim, a grossura quase do meu dedo. As bichas são... A corama é o saião. Saião. Lá eles se conhecem por outro nome. É por outro nome. É o saião. Deixa eu concluir aqui, ó. Ah, sim. É. É. Música Música